Hélio, vai ser com você, prepara que você está entrando, daqui a pouquinho. E o pessoal aí, quem não viu a galera antiga que veio de fora, que veio aqui da Serra, vamos conversar com o pessoal, parabenizar, temos que chegar o pessoal para cá de volta. O pessoal da comunidade que está apoiando aí, a presença de todos, muito bom a festa nossa e sua. O artista aqui são vocês, hoje o Hélio vai tomar seus espaços, um pouquinho só, mas vocês são a estrela aqui nossa. Hélio Brau é um representante nosso, está para seu show e você está para a próxima semana. Hélio Brau, pode vir, é com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.